A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando recebi em casa uns vídeos referentes à festa de hoje, havia lá o Zé e havia uma guitarra de fundo. E eu reencaminhei esse mail para o Silvestre Fonseca, que é meu amigo e um grande guitarrista, e um dia destes trazem-me-lo cá. E ele disse, caros Alberto, fico muito honrado por terem feito isto, transmites o meu abraço no dia que fores à escola. Nós estamos aqui porque somos amigos, e a melhor maneira de cantar a amizade foi feita por um grande amigo meu, com quem corri mundo, e ele cantava assim e eu acompanhava. Amigo maior que o pensamento, por esta estrada, amigo, vai. Por esta estrada, amigo, vai. Não perca este tempo que o vento é meu amigo também. Não perca este tempo que o vento é meu amigo também. Em terras, em todas as fronteiras, seja bem-vindo quem vier por bem. Se alguém houver que não cairá, terá-lo contigo também. Se alguém houver que não cairá, terá-lo contigo também. Se alguém houver que não cairá, terá-lo contigo também. Se alguém houver que não cairá, terá-lo contigo também. Se alguém houver que não cairá, terá-lo contigo também. Obrigado.